Através da lei do incentivo ao esporte, você contribuinte pode incentivar projetos olímpicos e paralímpicos. Para isso, você pode ter um retorno fiscal ou você pode fazer a doação por livre espontânea vontade sem nenhum retorno. No caso de retorno fiscal, o benefício é para aquele contribuinte que faz a sua declaração de imposto de renda no modelo completo. Completo é aquele em que você pode utilizar as deduções legais, como, por exemplo, dependentes, despesas com instrução, despesas médicas, despesas com previdência, etc. Para isso, você deve simular e verificar quanto você pode doar, porque você só pode utilizar para benefício fiscal até 6% do seu imposto de renda devido. Você vai receber um recibo atestando o quanto você doou. É com base nesse documento que, ao preparar a sua declaração de imposto de renda, você informa qual a doação feita. E sabe qual o resultado? O seu imposto de renda a restituir vai ser maior exatamente no valor que você doou, ou o seu imposto de renda a pagar na declaração vai ser exatamente menor no valor que você doou. Obrigado.